Bem pessoal, este vídeo está a ser repartido em várias partes, a outra parte já foi gravada há uns dias valentes, por consequência desse, deixem-me arrumar o carro, antes disso, daqui do meio da estrada, estamos aqui se calhar a estorbar um bocadinho. Bem, continuando o que eu estava a dizer, este vídeo está a ser repartido em algumas partes, fomos fazer a linha de escape à Tomep Performance, numa sexta-feira, para aí há duas semanas atrás, consequência disso, eu quis andar com o carro, nunca quis lançar algum vídeo, quis andar com o carro para andar a perceber como é que estava feito o trabalho, como é que não estava, se estava bem feito, se não estava, uma coisa é ver o produto acabado, outra coisa é ver a sua durabilidade, não é? Já sei que não é em duas semanas que vejo isso, mas em duas semanas já dá para ter uma pequena noção de como é que as coisas estão a ficar, como é que o barulho ficou, como é que ficou, como é que não ficou. Num modo geral, só tenho a dizer que ficou top, não vou voltar a dizer que ficou o melhor trabalho do mundo, que ficou o melhor e mais bem trabalho feito, como eu vi, mas, dadas as circunstâncias e a casa em que estão, que está em uma casa nova, está em uma casa em crescimento, está um serviço top. E o sol está mandando a cara, não dá muito jeito, mas pronto, vamos passar à parte que vocês querem ver, que é o carro. Música 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 Bem, a ponteira de escape na altura pedi-lhe para ser assim o género mecanismo cerrado se apontar para o lado, ficou perfeito. Música 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 mas isso a mim foi algo que eu não me expliquei e ele fez à maneira dele e está top, a meu ver também está top não é por aí, é a parte da forquilha a parte que veem os dois tubos para fora está muito à face, poderia estar mais para dentro contudo, está bonito tem umas soldas bonitas vocês viram por baixo como é que estava a linha de escape está top o logótipo da Tubemap Performance é este aqui está aqui também a nível de barulho ficou no ponto eu acho que vocês não têm muita perceção ele está rondinho só eu acho que não dá para ter grande perceção assim ao rondinho mas pronto, o carro a puxar tem alguma ressonância mas é um bocado típico destes modelos destes motores e tudo mais é um bocado mais crónico do que outra coisa a nível geral, em altas principalmente fica um barulho divinal há que dizer que fica um barulho muito top agora com o panel e tudo direitinho mandam umas roubaradas engraçadas quanto ao resto é o resto em breve vamos ter novidades para vocês no próximo vídeo vão conseguir saber uma novidade que vai mudar talvez a minha vida e este carro vai me levar a ser vai me levar, vamos dizer assim para essa mudança na minha vida portanto, fiquem atentos no próximo vídeo vai ser sobre este carro vamos fazer umas coisas neste carro também portanto, fiquem aí obrigado pelo vosso apoio também tenho andado um bocado parados nos últimos chamos mas vocês também vão perceber o porquê eu não ando a dormir, não ando desanimado nem ando parado simplesmente estou a fazer as coisas um bocado mais nas sombras e vocês em... dois mozinhos se tanto, se tudo correr bem vocês vão conseguir perceber o porquê deste trabalho e tudo mais estar assim um bocado e se tanto vai mas que na realidade não está o resto do carro está conforme vocês sabem está tudo igual ao que sempre esteve em breve vamos trocar estas jantes vai haver um vídeo muito em breve mesmo muito em breve a trocar estas jantes pelaquelas ondas que eu tenho e tem alguns pormenores ainda que eu quero fazer ao carro mas vai ser tudo a seu tempo vocês vão saber de tudo portanto, vamos entrar aqui no carro até está a precisar de uma lavadela mas é dentro disto o meu OMP Mugeiro original para quem tem dúvidas e não conhece este modelo é um OMP Mugeiro original estou com a manete em camurça manete não o fogo em camurça e a manete original o resto é o que é vamos ter novidades disto em breve muito em breve estejam atentos isto já está para venda no site contudo ainda tem disponível mais semana menos semana isto vai estar disponível para vocês estejam aí atentos preço de lançamento primeiras 15 unidades vai ser a menos de metade do preço portanto estejam por aí estejam atentos se querem um cheirinho deste cheiram a baunilha já agora portanto agora está na hora de trabalhar para vocês não é as horas que eu tenho que gravar porque não tenho mais horários despeço-me de vocês aqui até uma próxima e fui obrigado e mais uma vez relembro fiquem por dentro fiquem atentos eu acho que vêm cenas mesmo pau cenas para vocês cenas quem gosta de mim e me segue e quer saber mais sobre mim vêm aí novidades muito fixe portanto fiquem por dentro até uma próxima e fui obrigado obrigado